Música Olá minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal E o vídeo que eu trago hoje pra vocês é muito simples e muito fácil Como os demais vídeos, já falei inúmeras vezes pra vocês Que nesse canal eu só compartilho coisas simples e fáceis pra vocês Que todo mundo consegue Se você ainda não é inscrito aqui no canal Inscreva-se pra não perder nenhuma dica que eu trago aqui pra você Porque tem vídeo novo toda quarta-feira e toda sexta-feira E o vídeo de hoje vocês já perceberam pelo título, não é mesmo? A dica de hoje é para moda praia, dica de biquíni Verão tá aí, verão ainda não acabou, ainda dá tempo de aproveitar o verão Seja na praia, seja na piscina, na cachoeira Em qualquer lugar que tenha mar, que tenha água E eu sei que tem muita gente que gosta de uma marquinha de biquíni A minha marquinha aqui tá feia, né? Mas tô com uma marquinha aqui Enfim, vamos ao que interessa O vídeo de hoje eu estarei trazendo pra vocês Três biquínis, somente a parte de baixo Somente a calcinha de biquíni Virando a parte de cima Sabe aquela calcinha que nós não estamos usando mais do biquíni Que nós queremos inovar? Então, nossos problemas acabaram Nós não precisamos comprar outro biquíni Basta usarmos a nossa criatividade Já falei diversas vezes pra vocês da importância de usarmos a nossa criatividade Todo mundo é criativo Tá dentro da nossa cabecinha É só colocarmos em prática A primeira dica é o hot pant O que é hot pant? É aquela calcinha de cintura alta Que é a calcinha grandona Que é essa que eu estou usando Eu adoro esse meu biquíni hot pant E eu coloquei a calcinha hot pant Como um top Sim, gente, é possível Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto O segundo modelo de calcinha também é muito simples e todo mundo tem um biquíni de amarração dos dois lados em casa. Você só vai dar um nó no meio do biquíni, não tem mistério e fica lindo, vira um top maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O terceiro modelo é a calcinha de string, que é esse modelo aqui com regulador nos dois lados e você vai fazer um top. Também não tem mistério, todos os modelos são super simples e fáceis de fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que se transformaram o biquíni da parte de cima. Não são incríveis? É muito fácil de fazer? Não tem mistério? Todo mundo consegue? Comenta aqui embaixo qual dos três modelos você mais gostou. Eu confesso a vocês que eu gostei muito do hot pants, porque eu amo hot pants, mas o segundo modelo também me cativou muito, porque o nó deu toda a diferença e ainda mais amarração aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também se você quer a parte 2, que eu trago a parte 2 pra vocês também, trago outros modelos pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei que vai me dar bastante, compartilhem o vídeo com as amigas, compartilhem lá no grupo das amigas, no grupo da família, pra todo mundo pegar essas dicas da calcinha do biquíni. Porque não tem mistério, não precisamos comprar novos biquínis pra usar no verão. Basta utilizarmos o que nós temos em casa. E inscreva-se aqui no canal pra você não perder nenhuma dica que eu trago pra você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.